Na tarde de ontem, o Grupo de Atoação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, realizaram uma fiscalização para verificar um esquema de fraude no fornecimento de folhas de papel. É, papel para a Prefeitura de Cascavel. Vários departamentos foram vistoriados. Na tela. GAECO e IPEM foram aos locais onde as resmas foram fornecidas há dois meses. A administração de cemitérios e serviços funerários de Cascavel, a SESC, foi um destes locais. Até então, cerca de 4 mil reais foram pagos à empresa fornecedora. O contrato previa 12 meses de fornecimento do papel sulfite. Mediante essa denúncia, nós já estamos tomando as medidas, glosando, cancelando essa licitação e comunicando ao fornecedor. E também vamos analisar se houve realmente prejuízo para a SESC. Acredito que houve a quantidade de folhas. Vamos pedir o ressarcimento desse valor, ou em papel, ou em espécie. Vamos ver o que o jurídico também nos orienta a fazer. Da SESC, 13 pacotes foram levados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM, para avaliação. De uma avaliação inicial feita pelo IPEM, foi identificado que de cada resma existem pelo menos 20 folhas faltando. Lembrando que a tolerância é de até 5 folhas. Lembro ainda que todos os locais onde o fornecimento desses papéis aconteceu, serão retiradas as resmas para avaliação. 30 dias o IPEM tem para emitir um laudo mais completo e detalhado, consequentemente, para saber quantas folhas realmente faltam em tudo o que foi fornecido. Ao que me consta, nós temos aqui a SESC, a Fundetec e o Consamu também, ao que me consta, também participou, o IPC, Instituto de Planejamento, também participou, essa empresa participou da licitação e já entregou alguns lotes. Em todos os locais onde o fornecimento aconteceu, os atuais pacotes foram recolhidos. Ainda serão calculadas quantas resmas já foram utilizadas para cobrança de ressarcimento da empresa fornecedora. O GAECO não se manifestou sobre o andamento das investigações e o IPEM garantiu que vai se pronunciar quando as análises forem concluídas.